DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Esse é o forró Os caras do piseiro A pegada diferente do forró Hoje tem forró Hoje eu vou dançar Com uma mulher poseira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Caí no piseiro Sem hora pra parar No salão, eu sou boninha Vou dançar a garraquinha Vou fazer ela suar Hoje tem forró Hoje eu vou dançar Com uma mulher poseira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Caí no piseiro Sem hora pra parar No salão, eu sou boninha Vou dançar a garraquinha Vou fazer ela suar É assim E eu vou cair no piseiro É assim É no passinho bem ligeiro É assim E eu vou cair no piseiro É assim É no passinho bem ligeiro É ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho É assim E eu danço forrózinha É ligeirinho, 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 é assim que eu danço o forrózinho E esse é os cara do piseiro, a pegada é diferente do forró meu irmão Hoje tem forró, hoje eu vou dançar Com uma mulher fozeira, vou dançar a noite inteira até o dia clarear Caí no piseiro, sem hora pra parar No salão, salvaninha, vou dançar a garradinha, vou fazer ela soar Hoje tem forró, hoje eu vou dançar Com uma mulher fozeira, vou dançar a noite inteira até o dia clarear Caí no piseiro, sem hora pra parar No salão, salvaninha, vou dançar a garradinha, vou fazer ela soar É assim, eu vou cair no piseiro, é assim, é meu passinho belgeiro É assim, eu vou cair no piseiro, é assim, é meu passinho belgeiro É ligeirinho, aligerinho, aligerinho, é assim que eu danço o forrozinho É ligeirinho, aligerinho, aligerinho, é assim que eu danço o forrozinho Ligerinho, Ligerinho, Ligerinho é assim E eu danço o forrozinho E esse é o cara do piseiro A pegada é diferente do forró E essa vai tocando a parede atrevida A moral do povoado Pedras E vem nessa forró Por que agir assim? Se você ainda me ama Por que não para de fingir? Acaba logo com esse drama Se foi você quem errou Você vacilou com o amor da gente Mas se quiser consertar É só não mais errar E a gente vai ser feliz pra sempre Eu sei que você Ainda pensa em mim Sei que você está afim É melhor admitir Saiba que eu também sou louco por você Não consegui te esquecer E o meu coração Só ama você E vem nessa forró E esse é o cara do piseiro A pegada é diferente do forró Por que agir assim? Por que agir assim? Se você ainda me ama Por que não para de fingir? Acaba logo com esse drama Acaba logo com esse drama Se foi você quem errou Você vacilou Você vacilou Com o amor da gente Mas se quiser consertar É só não mais errar E a gente vai ser feliz pra sempre Feliz pra sempre Eu sei que você Ainda pensa em mim Sei que ainda está afim Sei que ainda está afim É melhor admitir Eu também sou louco por você Eu também sou louco por você Não consegui te esquecer E o meu coração Só ama você E vem nessa forró E vem nessa forró E esse é o cara do piseiro A pegada é diferente do forró